O São João, eu vejo que tipo, o Tom São João que na essência não tem nada a ver com o eletrônico, né? Então é como se fosse um intruso aqui e tal. Você sente isso, às vezes, até do público? Eu não, na internet eu senti muito, né? Na primeira vez que eu vivi, sei lá, em 2018, uma coisa assim. Então eu senti bastante, assim. Mas claro que tipo, é uma questão também de eu entender onde eu tô, respeitar onde eu tô e mudar também a setlist pra cá. Mas eu acho que eu encontrei uma parada que é um elo, assim, entre ter uma geração nova que às vezes não tava muito ligada no São João, mas acaba vindo por causa de mim, aí acaba também tendo esse acesso. Então eu acho que o São João, ele acaba sendo tão abrangente, cresce, porque ele abrange diferentes gêneros, sabe? Ele tá sempre acolhendo, então eu acho que isso vai mantendo ele forte, né? Vai crescendo. O ponto é não perder a essência, então você tem também as raízes aqui, que é a raiz que nutre, né? Mas eu acho que trazer esses diferentes segmentos, respeitando o lugar que tá, eu acho que faz com que o São João, ele se consolide cada vez mais. O ponto é, hoje eu vou fazer um set que tem um bloco ali de quase 15 minutos, que tem várias músicas do São João que eu fiz em Mix, aí tem um FM Mix do Fagner, aí tem uns show de drones mostrando várias coisas do São João, então eu tento me adaptar também aqui, né? Então eu acho que tem um bloco ali de quase 15 minutos, que tem um bloco ali de quase 15 minutos,